Isso não é cacau, cacau forroseiro Diferenciado pra tocar nos paredão Se tá na moda, deixe de prosa Ela que quer tudo de fora E tá gostoso e agora é moda Ela dança tremenda, totóia Se tá na moda, deixe de prosa Ela que quer tudo de fora E tá gostoso e agora é moda Ela dança tremenda, totóia Mas que treme, que treme, que treme a totóia Os caba feio agora namora Mas que treme, que treme, que treme a totóia Que treme, que treme, que treme a totóia A moda agora é tremeira, totóia Quem tá olhando não fique de fora No venerado só dança gostosa Tira o chinelo e entre na roda A moda agora é tremeira, totóia Quem tá olhando não fique de fora No venerado só dança gostosa Tira o chinelo e entre na roda A moda agora é tremer, vai! Olha que treme, que treme, que treme a totóia Que treme, que treme, que treme a totóia Os caba feio agora namora Mas que treme, que treme, que treme a totóia A moda agora é tremeira, totóia Se tá na moda, deixe de prosa Ela que quer tudo de fora E tá gostoso e agora é moda Ela dança tremenda, totóia Se tá na moda, deixe de prosa Ela que quer tudo de fora E tá gostoso e agora é moda Ela dança tremenda, totóia Mas que treme, que treme, que treme a totóia Os caba feio agora namora Mas que treme, que treme, que treme a totóia Que treme, que treme, que treme a totóia Que treme, que treme, que treme a totóia A moda agora é tremeira, totóia Quem tá olhando não fique de fora No venerado só dança gostosa Tira o chinelo e entre na roda A moda agora é tremeira, totóia Quem tá olhando não fique de fora No venerado só dança gostosa Tira o chinelo e entre na roda A morda agora é tremer, vai! Que treme, que treme, que treme a tatóia Os caba velho agora namoramos que treme, que treme Vai, vai! Treme, treme, que treme a tatóia Que treme, que treme, que treme a tatóia A morda agora tremeira tatóia É pra tocar nos parelhão A CIDADE NO BRASIL